Há quase uma década, o Fervo Samba Show vem transportando alegria e realizando sonhos. Foram milhares de noivos, formandos, debutantes, aniversariantes e empresas nas quais pudemos participar de momentos únicos e emocionantes. Porém, logo após o carnaval, o mundo parou e vimos nossos surdos e tamborins silenciarem por um instante, em função da Covid-19. E assim, alguns dos nossos sonhos que estavam prestes a serem concretizados, precisaram ser reagendados. É, o bailado de nossas passistas tiveram que esperar. O olhar da porta-bandeira ficou um pouco mais triste e a voz de nossos cantores já não exaltavam apenas a felicidade. Tivemos que parar por um instante nossos trabalhos e esperar tudo isso passar, pois estamos certos que tristeza não combina com o carnaval. Mas logo temos a certeza que todos poderemos voltar a comemorar de forma mágica e com o sentimento de vitória que tornará cada momento ainda mais inesquecível. E já estamos pensando nesses momentos, acredite. Sabemos que estão com saudades e nós também estávamos. Por isso, como sempre dizemos, mais que um show, o Fervos traz um momento único e cheio de convidados especiais para animar a sua tarde. Curtam sem moderação, porque hoje é o dia da alegria!